A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O movimento proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas do que vem sendo privado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL